Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu não sei qual é a realidade da sua comunidade, da sua paróquia, porém, eu posso dizer com propriedade da comunidade em qual eu participava que a pandemia foi o motivo ou a desculpa para um grande esfriamento espiritual que aconteceu dentro da nossa Santa Igreja Católica. Na minha comunidade, eu vi muitos jovens e muitas pessoas que participavam ativamente até da comunidade, de missas, de grupos de orações, não voltarem mais. Já se passaram três anos quase praticamente e ainda existem muitas pessoas que não voltaram para a igreja. Porém, nós vemos as pessoas tendo as suas vidas, entre aspas, praticamente normais. mais aí, em mercados, bancos, lotéricas e tal. Essa é uma realidade triste desse esfriamento espiritual e desse relativismo. Mas, para não falar que sou eu que estou falando, eu quero então deixar aqui um trecho da homilia do padre Overland, que vai exemplificar muito bem o que aconteceu com os católicos na pandemia. Imagine, meus santos, imagine que isso, sem sombra de dúvidas, infelizmente será uma grande peneira. De alguma maneira, a pandemia pela qual passamos foi um preâmbulo, isto é, as pessoas, para salvaguardar um benefício físico, elas estavam dispostas a abandonar a prática da fé. As pessoas não se confessavam, as pessoas não procuravam a Eucaristia, não participavam da Santa Missa. E não me digam vocês que isso era por puro medo da doença, porque estas mesmas pessoas que isso faziam, elas enfrentavam filas para ter acesso aos caixas eletrônicos e tirar o seu dinheiro ou entrar nas agências bancárias e pegar o seu salário. Essas mesmas pessoas, com todas as precauções que elas achavam necessárias, elas iam aos supermercados, elas entravam nos ônibus para ir para os trabalhos ditos não essenciais. Então, as pessoas, por um bem mundano, por um bem deste mundo, elas se impunham um risco, que não era grande risco não, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas para o benefício das suas almas, não. Nós não podemos ir à missa, porque as igrejas se tornaram um lugar de contágio. Ora, agora transponhamos para outra situação. Se você frequentar a igreja... Mas, padre, isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo, meus santos. Se você frequentar as igrejas ditas não oficiais em Roma, desculpe, em Roma, na China, você perde benefícios sociais, porque o sistema de crédito social lá implantado faz com que os cristãos sejam observados, monitorados noite e dia. O Estado sabe os lugares que eles frequentam e as pessoas com quem eles se encontram. Então, se eles se encontram com aqueles sacerdotes que não são benquistos pelo Estado, e se eles frequentam aquelas igrejas que não são permitidas pelo Estado, eles perdem benefícios sociais. Eles não podem viajar para onde eles quiserem e não podem entrar, ter acesso a certas localidades da própria China. Então, aqui eu estou citando um exemplo. A pergunta é, e se isso lhe acontecesse, você estaria disposto a correr o perigo de ser mandado embora com justa causa, mas não perder a sua fé? Salve Maria Imaculada! Viva Cristo Rei! Um beijo grande dentro do seu coração.